Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Estados Unidos boicotarão sessões do G20 com participação russa. A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, que representa os Estados Unidos nesta semana no encontro de ministros das finanças do G20, boicotará algumas das reuniões se a Rússia participar delas, informou um funcionário de alto escalão de sua equipe, nesta segunda feira, 18. Os Estados Unidos e seus aliados continuarão seus esforços para aumentar a pressão econômica sobre a Rússia, advertiu o departamento em um comunicado. A secretária de Joe Biden planeja, porém, participar da reunião de abertura do G20 das finanças, dedicado à economia global. O evento reunirá, na quarta-feira, 20, os ministros das finanças e os banqueiros centrais dos países do G20, que inclui a Rússia. Os Estados Unidos não querem que a presença de autoridades russas no G20 impeça, que eles e seus aliados continuem seu trabalho, disse o funcionário, enfatizando que este encontro não pode ser como qualquer outro para a Rússia. O ministro das finanças russo estará presente virtualmente, pelo menos em algumas sessões, acrescentou. É possível que vários países do G7 deixem a reunião do G20 quando a Rússia falar, segundo informou na sexta-feira, 15, o ministro da Economia da França, Bruno Le Maire. Paralelamente, os Estados Unidos e seus aliados continuarão seus esforços conjuntos para aumentar a pressão econômica sobre a Rússia, alertou o Departamento do Tesouro Americano em comunicado. O funcionário americano esclareceu em particular que aqueles que tentarem evitar essas sanções serão alvos. A secretária americana do Tesouro deve se encontrar com o primeiro-ministro da Ucrânia, Dennis Miao, mas o dia da reunião não foi especificado. A secretária Yellen reforçará o compromisso dos Estados Unidos com o multilateralismo e avançará nas prioridades políticas americanas para uma recuperação econômica inclusiva, informou o Tesouro em seu comunicado. A tributação global no mundo digital, a luta contra a crise climática e a crescente crise global de segurança alimentar resultante da guerra brutal e ilegal da Rússia contra a Ucrânia, também estarão entre os tópicos destacados por Washington. O G20 das Finanças será realizado na quarta-feira, como parte da semana das reuniões de primavera do FMI e do Banco Mundial, para as quais são esperadas delegações reduzidas de alguns países em Washington, enquanto as coletivas de imprensa serão em formato virtual. Os países ocidentais querem excluir a Rússia do G20, mas a Indonésia, que preside o grupo neste ano e aparece como uma potência de tamanho médio não alinhada, quer ser imparcial.